Sangue pra sua sede, ódio na sua rede Seus ouvidos tem paredes e as mentiras travam a sua visão Tempos sombrios, peitos vazios, você foi estrangulado Quando o ar ficou pesado dentro do pulmão Sopro de vida mal agradecida, dando pato a partir da nossa presença Que devia ser uma missão Se a vida é um sopro, eu abro as janelas, se uma rede lambrou Usa as minhas velas e busco a luz no fim da escuridão Me libertar da escravidão na mente, exalar o que é impuro do meu coração Mas não quero a liberdade isoladamente, liberdade vigiada é ilusão A calamidade é banalidade, a dignidade já ficou no chão Chove a impunidade, quando a lama invade, morre uma cidade, morre uma nação Anestesiados pelas novidades vistas pelo Insta ou na televisão Nós compartilhamos nossa insensibilidade quando a atrocidade vira diversão O suicida estava prestes a pular As pessoas se apressaram pra pegar o celular As memórias estavam cheias e pediram pra esperar Por favor não pule agora, nós queremos te filmar Ele ouvindo lá de cima não entendia bem, e não reconheceu ninguém na rua Mas achou que aquela gente lhe queria bem, e que aquela dor não era mais só sua Desistiu, desisti, retomou a calma, e todos foram embora quando ele desceu O silêncio aliviou a sua alma, e o milagre foi que nada aconteceu Deus tava vendo um jogo lá no céu Um anjo deu caneta e o outro deu chapéu Não sei se era um menino do Flamengo ou qualquer outro adolescente da Rocinha da Mangueira ou do Borel Quantas mães em desespero choram nos seus travesseiros Toda noite um pesadelo Quantas mães farão apelos pela justiça divina, já que a justiça não veio Pânico, assalto, chassi, menstruto, arrastão, tiroteio Pra eles não importa, gente viva, gente morta É tudo mesmo a merda, os velhos na porta dos hospitais Crianças mendigando no Sinais, pra eles não somos todos iguais Operários, empresários, residiários e policiais Nós somos os otários ideais Rapaz é contra a lei e a lei é contra a paz Essa tribo é atrasada demais A morte é banal, nos filmes, nos games, na vida real Matar é normal, na sala de aula em Suzano E na verba roubada por baixo dos panos Preconceito racial, social Intolerância religiosa, sexual E os poderosos alimentam a ignorância Que sustenta sua ganância e tudo fica sempre igual Sangue pra sua sede, ódio na sua rede Seus ouvidos tem paredes e as mentiras travam a sua visão Tempos sombrios, peitos vazios Você foi estrangulado quando o ar ficou pesado dentro do pulmão Sopro de vida mal agradecida do parto a partir da nossa presença Que devia ser uma missão Se a vida é um sopro, eu abro as janelas Se o mar é de lama, eu isso as minhas velas E busco a luz no fim da escuridão Me libertei da escravidão da mente Derrubei o muro que separa a gente Professores são heróis diariamente Obrigado por plantar essa semente Na mudança do presente, ao mal do futuro Essa lama não vai ser maior que a gente Vou em frente porque meu amor é puro É o abraço do bombeiro com sobrevivente Os pensamentos qui achavam Feche o company Exame Os pensamentos queعost rés Knowledge Ele sabe Ele tem um Que é porque Ele tem um Que é? O que é que ela tem